para brotar você corta aqui corta aqui e corta aqui se você cortar só a folha que aqui é mais difícil ela brotar agora se você cortar já com essa haste ela já vai continuar a raiz a haste ela continua aqui saindo uma flor ó de onde ela sai se você corta só a folha normalmente fica só a folha demora muito para botar e fazer a rama agora se você corta aqui e mantém a gema ela vai continuar brotando agora se você quer só o caco de coração aí você pode cortar aqui que ele vai enraizar e vai ficar assim por um bom tempo a folha em formato de coração